E uma notícia muito interessante para a nova geração, a galera nova vai poder jogar Oculus VR 2 para Playstation 5 e a pré-venda foi anunciada, vamos dar uma conferida, se você é novo aqui no canal já se inscreve, deixa seu like porque até o final desse vídeo eu vou te mostrar uma surpresa que eu acredito que você nunca viu mas vamos direto para a notícia, pré-venda de PSVR 2 já está anunciado na Amazon, já está disponível para a nova geração e chega ao Brasil dia 22 de fevereiro de 2023, eis que eu te faço uma pergunta, quanto você acha que vai custar um Playstation 2 VR mano, para Playstation 5 pai, confia, deve ser caro né, mas a notícia ela já está aqui ó, já está disponível na pré-venda da Amazon tá aqui as imagens tá, eu vou deixar rolando para vocês o trailerzinho do Playstation enquanto eu vou lendo tá gente então está aqui ó, Sony já se movimenta nos bastidores para a grande estreia de PSVR 2 que ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2023 e quer entrar de cabeça na nova geração de realidade virtual saiba que a pré-venda do dispositivo já se encontra disponível na Amazon conforme o anúncio, no início de novembro, o novo óculos de realidade virtual custará R$ 4.499 no Brasil segundo a gigante japonesa, esse é o preço sugerido e pode ser alterado a qualquer momento né jamais eles vão alterar esse preço aí para mais baixo né, vai demorar né pai, confia faz o U pai, confia, uma das coisas que está me preocupando demais é que, não falaram se o frete é grátis né se o frete não for grátis aí vai tá caro mesmo né, então a gente vê aqui ó caso queira garantir o PSVR 2 com Horizon né, com o jogo do Horizon então saiba que o bundle dele né, já está disponível a R$ 4.799 ou seja, você vai pagar mais R$ 300 por um jogo né, que tecnicamente eu acredito que seja digital né vale lembrar que os assinantes da Amazon Prime, eles podem testar o serviço gratuitamente por 30 dias tem frete grátis né, garantido nas compras na varejista isso sem mencionar os inúmeros benefícios do Amazon Prime Gamer então é, para quem é assinante da Amazon né, já tem uma oportunidade e o frete é grátis pai, confia R$ 4.099, faz o U mais detalhes sobre o PSVR 2 PSVR 2 promete um grande salto geracional né, então o que quer dizer isso ele oferece configurações robustas para atingir esse objetivo o dispositivo de realidade virtual terá resolução em 4K, HDR né, e gatilhos adaptáveis né então esses gatilhos acho que vai ser no controle né, bem diferenciado para dar aquela experiência real mesmo que o game quer passar né, resposta tátil né, e suporta áudio 3D e painel OLED né então você vê aí que inclusive ele mostra aqui 3 joguinhos ilustrativos aqui né, que vai ser bem interessante não falaram ainda quais são os últimos jogos, mas será que vai funcionar jogo de VR, de VR 1? não sabemos, mas antes de eu falar para você, eu peço para você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like que eu vou mostrar um item aqui que você não conhece né e aí a gente chega aqui ó, mais abaixo claro que não poderia faltar jogos recheados nesse lançamento né a Sony prepara um cartálogo de jogos com pelo menos 20 títulos na estreia então já teremos 20 jogos já no lançamento do VR 2 embora o headset não seja compatível com os games da primeira geração de VR mano, então tipo a galera da Sony vai lançar o VR 2 e todos os jogos que lançaram para VR 1 não vai funcionar no 2 vai ficar pesado, vai ficar puxado para a galera e essa é a hora que eu pergunto, você que já tem um Playstation 5 pretende comprar um óculos VR? Playstation 5 quase 5 mil, VR quase 5 mil 10 mil reais para jogar videogame cara, está puxado mas lembra da curiosidade que eu falei para vocês? quem acompanhou esse vídeo até o final dele põe VRMD que eu vou saber que você acompanhou até o final porque o Mega Drive ele tem o seu próprio óculos de realidade virtual né, que é o Stand Master aqui esse óculos aqui é uma proposta de mais de 30 anos né, atrás o Mega Drive ele já tinha essa ideia o Mega Drive ele estava muito à frente do seu tempo mas infelizmente né, as ideias não vingaram né mas a proposta estava lá na história registrada e aí quando a galera acordou e viu que o futuro era VR muitas empresas começaram a investir nisso né, mas agora eu quero saber a sua opinião gostou dessa notícia? você acha que está muito caro 4.500 reais? qual é a sua opinião? eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo uhuuu para mais conteúdo que custa os olhos da cara só que em modo VR considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix claro, é só se você quiser mas procura querer borracha porque isso ajuda demais o canal um salve especial para o Cleilton Oliveira que é um novo membro do canal muito obrigado e que Deus dê saúde a todos 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 e que Deus dê saúde a todos